Oi, gente, canal Éclair. Aqui é o Lucas Fushinoni. Você está procurando tratamentos de beleza e achou sobre hidroxapatígia e cálcio. Quer saber mais a respeito? Então, esse produto é um produto absorvível, tranquilo, compatível com o corpo, porque já existem preenchimentos que são definitivos. Aí a pessoa fala, é esse que eu quero, eu quero um definitivo, nunca mais quero fazer nada. E aí que mora o perigo. Por exemplo, o metacrilato, ele é aplicado, por exemplo, nessa região com a salidade, flacidez, gravidade, vai trazendo aquele produto para baixo. E aí fica com um aspecto estranho, não pode ser removido. Por isso, a gente bate tanto na tecla dos produtos absorvíveis biocompatíveis. E o hidroxapatígia de cálcio tem essas duas funções, tanto de preenchimento quanto estímulo de colágeno. Ele é utilizado, então, no aspecto como fosse um gel oitoso e é aplicado pelo médico em regiões, por exemplo, o suco nasgeleano, contorno de mandíbula, regiões que precisam de um volume. E ele dá esse volume na hora, mas em torno de 16 semanas, o resultado treino é imediato, ele vai estar atraindo água e colágeno naquela região. Então, prevenindo, substituindo aquele colágeno que você perdeu ao longo da vida. Lembrando que as rugas surgem justamente por causa disso. Vai passando o tempo, a taxa de colágeno vai caindo e a gente tem que estar sempre estimulando esse colágeno. A aplicação é bem tranquila, não causa dor. Recuperação é praticamente imediata. Pode acontecer hematomas, em que surgem, então, devido a veias que são rompidas, que desaparecem de quatro a seis dias. Também uma região muito interessante é nas mãos. Não sei se já viu a mão da Madonna. Parece a mão de um monstro, gente. A mão entrega à idade. Então, aplicando nas mãos dá um aspecto mais jovial, um aspecto mais bonito, então, que a pele acaba ficando mais espessa. Um dos problemas, infelizmente, esse produto é o preço. Ainda é muito caro. Ainda é pouco acessível, digamos assim. Mas é bastante seguro e resultados muito bons. Espero vocês nos outros vídeos. Um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho